Música Tá segurando os equipamentos aí? Tô Então tá bom Pessoal, revirei um tronco aqui Porque a gente nunca sabe o que a gente vai encontrar embaixo do tronco Bom, primeiramente, além das formigas, eu encontrei aqui Uma clássica Dona Minhoca, lumbricos terrestres Vem aqui, minha filha, vem aqui, vem aqui, vem aqui A minhoca, olha Que vai ser sempre relacionada a ambientes úmidos, ambientes de terra Só que aí a gente encontra um outro animal que se parece muito com uma minhoca Mas, na verdade, é muito próximo dos insetos É um artrópode Conhecido como piolho de cobra Agora, de piolho e de cobra, esse cara aqui não tem nada, né? Porque ele é um artrópode Dentro dos artrópodes nós temos o grupo dos miliápodas Que corresponde a centopeias e esses outros animais As centopeias são os quilópodes e esses aqui são os diplópodes O que são esses termos? Tem a ver com o número de pés Esses animais, a gente pode ver, olha, eles são todos segmentados Ou seja, tem o corpo formado por segmentos E os diplópodes, que é o caso desse daqui Ele possui duas patinhas, dois pares de patinhas, quer dizer, por segmento Então, por isso que ele é conhecido como diplópode As centopeias é um parzinho por segmento É o quilópode, tá bom? Esse diplópode aqui é um animal super inofensivo, gente Ele não vai se alimentar de nada além de matéria orgânica que ele encontrar aí no solo Então é um bichinho que sempre vai viver enterrado Ele anda por dentro da terra É muito comum a gente encontrar alguns desses menores Na própria terra que a gente compra comercialmente em São Paulo mesmo Então são animais aliados aí à nossa jardinagem São alguns dos pequenos moradores desses ecossistemas tão pequenininhos aí Que a gente pode encontrar, às vezes num quintal, às vezes numa floresta Esse é o piolho de cobra Ó, ele possui anteninhas aí na frente Possui um par de olhos também que não é muito lá funcional Afinal, esse bicho não vai precisar enxergar muito bem onde ele vive, né? Também não é um caçador Mas ele vai se orientar através dessas anteninhas aí Pra conseguir achar a comida dele Geralmente folhas em decomposição, matéria orgânica em decomposição Reparem que as patinhas dele, gente Se movem como se fossem pequenas ondas Porque são tantas Pra coordenar essas patas, olha Elas têm que estar funcionando todas ao mesmo tempo Uma, duas, três, quatro Imagina só O que que passa na cabeça desse bichinho aqui Pra comandar tantas patas ao mesmo tempo Ah, eu não falei uma coisa Legal porque ele até não mostrou Esse bicho aqui quando ele costuma se sentir ameaçado Ele se enrola, forma uma bolinha E geralmente ele dá um cheiro bem ruim Que é pro predador pensar que ele tá morto, tá? Ainda bem que ele não fez isso aqui Senão que ele não se sentiu tão ameaçado Não é mesmo, meu pequeno? Meu pequeno amigo, minha minhoca com patas Bom gente, então eu me despeço por aqui, viu? Com o nosso piolhão de cobra aqui Que de piolho não tem nada Eu espero que vocês tenham gostado, conhecido Esse simpático artrópode Que não faz mal algum para o ser humano E quinta que vem a gente se vê Opa, meu Deus do céu Ainda bem que ele é revestido, ó Por um exoesqueleto de quitina aqui Igual os outros artrópodes, tá? Não aconteceu nada com o bicho, gente Eu garanto pra vocês Então, até quinta que vem Beijo no diplópole Pessoal, então agora nós vamos deixar o nosso amigo Piolho de cobra aqui Onde nós encontramos ele Que foi embaixo daquele tronco Então, tchau ali Fala tchau Olha só como é só bonito Parece um ET Agora vamos lá Tava aqui, né? Agora pensou a vida pra você E agora e o medo de esmagar ele, né? Deixa assim Deixa assim Revira o toco primeiro Não vou fazer isso com ele, coitado Tava mais uma Isso Cara forte, né? Agora o senhor Pegue sua vida aqui pra baixo Vai lá Meu artrópode Maravilhoso 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 Maravilhoso